No vídeo de hoje nós vamos fazer uma piscina dentro de um caminhão Essa aqui é a piscina da minha casa Eu até gosto muito dela Mas ela tem dois problemas que me atrapalham muito O primeiro é que quando chove a gente acaba não podendo nadar nela E o outro é que essa piscina é fixa Então se eu tiver com muito calor e precisar ir pra outro lugar Eu não consigo nadar nela fora de casa Então pra isso nós alugamos esse caminhão E vai ser aqui dentro que nós vamos fazer a nossa piscina Dá uma olhada só no tamanho desse baú Aqui dentro é tão grande, mas tão grande Que eu acho que aqui cabe até mais de uma piscina Eu comprei essa piscina aqui E eu acho que o tamanho dela vai ser perfeito pro caminhão A nossa piscina é gigantesca E mesmo assim ainda sobrou um espaço gigantesco Vamos montar a nossa piscina aqui assim Desse jeito Vamos montar a segunda Vai demorar um pouquinho pra encher as piscinas, né? Pra não ficarem cheias vai ficar muito legal Além das piscinas eu decidi pegar várias boias e várias coisas de praia Pra dar um clima ainda mais legal pro nosso caminhão E assim ficou o nosso caminhão de piscina Sinceramente ficou igualzinho um parque aquático Tem algumas coisas espalhadas como lançadores de água Colete salva-vidas Uma piscina infantil E muitas outras coisas super legais E assim tinha então convidado o Thiago e o Vini Pra curtirem esse parque comigo Caraca, mano, uma piscina dentro de um caminhão E na audiência arrasou muito nessa ideia, mano Mano, sinceramente por essa eu não esperava Além de uma piscina são três Eu sei que essa é uma das ideias mais doidas que eu já fiz na minha vida Mas vai valer a pena Eles só não contavam que eu sou o motorista desse caminhão Vamos botar esse caminhão pra funcionar Eles não pedem por esperar Como essa viagem vai ser bem confortável Mano, sinceramente eu nunca imaginei na minha vida Um dia tá num parque aquático dentro de um caminhão Em movimento, mano Sinceramente isso é uma das maiores loucuras da minha vida E ó, já escolhi essa piscina aqui pra mim Inclusive nela já tinha até uma boia aqui que eu já tô usando Sinceramente, mano, a água tá muito gelada E eu confesso que tá muito difícil ficar nesse parque aquático Primeiro porque tá muito gelado Segundo porque tá tudo escuro A única luz que a gente tem é dessa câmera Mas eu espero me divertir até o final desse vídeo Isso aqui tá muito legal Mas, mano, piscina é gostoso quando tem sol O nosso sol é esse teto gelado de metal Mas eu não tô nem aí Eu não fiquei um dia inteiro preparando isso tudo pra gente não curtir Já que estamos no caminhão Motorista, pode arrancar! Nossa! Parece que esse motorista é meio ruim de roda Vai devagar! Mano, eu não sabia que ele ia estar numa montanha russa dentro d'água Que da hora, velho! Sinceramente, eu acho que eu arrependi um pouco de pedir o motorista pra arrancar Eu não esperava essa força toda, não E, mano, eu tô pensando aqui A gente meio que perdeu a noção do dia Eu não sei se tá com sol ou como é que tá lá fora Sinceramente, mano, a experiência é muito diferente Pode ir um pouco mais devagar aí, motor Rapaziada, agora eu tô chegando num lugar cheio de pedrinha no chão Não é muito confortável, não, mas com certeza tá mais confortável pra mim Do que pra eles lá dentro daquela água Gente, olha só o que que eu trouxe Mano, em mim não, a gente tá na mesma piscina Renaldo, você tá lembrando que nós estamos dentro do caminhão, né? Que isso, gente? Se realmente estão com medo de um pouquinho de água Em quem será que eu lanço o primeiro? Eu já vi que essa ideia vai ser muito legal Ah, não, o Reinaldo ia começar com esse negócio Eu vou sair daqui Ah, o que eu descobri? Não funciona Eu vou embora O caminhão tem movimento, não dá pra sair também, né? Lembrei disso aqui Ô, Reinaldo, vou parar com esse trem aí, mano Enquanto eles ficam nessa brincadeira de jogar água em outro Eu vou brincar com o espaguete Ô, Reinaldinho, pega esse espaguete aí e me ajuda a desenhar Isso aqui é um 4 e você vai fazer uma bola com isso aí Então é isso aqui Coloca isso aqui Sabe o que isso significa? Dois espaguetes por ele na piscina? Não, 40 milhões de inscritos que o canal tem que bater É verdade, então se inscreve Ô, 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 abre espaço aí Não, mas aí não tem, não tem seu nome aqui É pra todo mundo, né? O Paca quase que vai sair no outro Tem três piscinas, vai ficar na mesma Não, mas é porque eu também quero conviver o mundo que você quiser Eu vou pra lá Chega Tá tão confortável aqui sozinho Tão espaçoso Ô, Thiago Que que foi, mano? Eu perdi minha aliança nessa brincadeira de trocar de piscina Vocês vão ter que me ajudar a achar, mano Como assim você perdeu a aliança, velho? Você deve ter entrado sem ela aqui Não faz sentido você perder a aliança no caminhão Mano, eu não ando sem minha aliança Eu perdi ela aqui agora Lá na outra piscina eu tava com ela Na hora que eu vim pra cá eu olhei e já não tava mais Mano, vamos fazer o seguinte Você não vai voltar pra casa sem essa aliança, não Eu vou procurar daqui Vocês procuram daí? Então até mais Nossa, gente, obrigado Vocês vão salvar meu casamento Enquanto vocês procuram aqui Eu vou ficar aqui vendo Se eu consigo ver de cima Vai ser difícil encontrar essa aliança Desse caminhão em movimento Não dá pra ver nada Nada aqui Aqui também não O pé do Vini Pera Pera Pera, pera, pera Eu acho que eu achei É isso aqui, Vini É, é, é É, 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 é de Vinaldinho Muito obrigado, cara Você me salvou Que legal Agora meu pagamento Pagamento? Serve chips? Não Tá bom Tom, toma minha correntinha Então Toma, Vinaldinho Muito obrigado Manda lá a filha de graça Mano, o Enaldi não quis aceitar o chips como pagamento Mas por esse ele não esperava Eu trouxe minha mochila e dentro dela eu trouxe chips Eu tenho certeza que eu vou abrir e ele vai vir me pedir Presta atenção, vai ser questão de segundos e ele vai aparecer pra me pedir Olha, acho que a melhor escolha que eu fiz foi ter trago chips Ô Vini, eu não tenho nada a ver com isso da aliança com o Enaldinho não, mano Eu quero chips, me dá um pouquinho Na moral, Vini, já que você trouxe comida, mano, você podia dividir com a gente, hein O que eu falei? Me pediu Mas então, Enaldinho, não foi você que falou que nada na vida é de graça? Pois nada na vida é de graça Nossa, Vini, eu encontrei sua aliança pra você Mas ó, eu te devolvo sua correntinha se der um pouquinho pra mim Feito Obrigado Nó, Enaldinho, me dá um pouquinho, mano Nada na vida é de graça, né? Beleza, eu também não queria Outra coisa, fiquem vocês dois aí, porque eu estou saindo desse desafio Tchau Tchau, seus bobões Abre pra mim Olha só Pelo visto que o Thiago tá querendo sair do caminhão Só que o Thiago, infelizmente, a porta só abre do lado de fora E como o caminhão tá em movimento, ninguém vai abrir pra você Eu não queria mesmo Mano, já que não tem como abrir, o caminhão tá em movimento Nós já fizemos isso aqui E se a gente passar a noite aqui? Um desafio dentro de outro desafio Eu gosto da ideia, eu topo Bom, já que a gente vai passar a noite toda aqui, eu vou abrir o jogo pra vocês Eu trouxe mais coisas na minha mochila Eu trouxe refrigerante Eu trouxe também aqui outro refrigerante E trouxe também uma boia pra apoiar o refrigerante Eu pensei em tudo Mano, que da hora Quem mais que eu trouxe nessa mochila, Vini? Eu trouxe simplesmente um barquinho de controle remoto Agora temos um entretenimento a mais aqui Cuidado, Vini Cuidado Tá falando cuidado, mas aí vai ver eu brincando, vai pedir igual chips Agora eu não tô contente demais, ó Que da hora Ô, meu barquinho Ô, Vini, deixa eu brincar um pouquinho, mano Ô, Thiago Eu acho que você já deve ter escutado O que o Enaldo me ensinou e eu aprendi Ah, pronto Começou agora, Vini, querendo me... Vou quebrar a bola Eu não tinha visto quebrar a bola Vamos com um pouco mais de cuidado Caraca, mano Às vezes eu esqueço que eu tô no caminhão Ó, eu não vou emprestar pra ninguém Se vocês quisessem, vocês tinham lembrado de trazer Fui eu que fui lá e peguei e trouxe Então eu vou brincar sozinho Já que o Vini tá sendo um egoísta Eu vou pegar uma coisa que eu trouxe também Você trouxe uma vasilha pra quê? Não é só vasilha, não Isso aqui vai ser um suporte pra outra coisa que eu trouxe Isso aqui é uma massinha aquática E aí eu vou colocar um pouquinho de água aqui, ó Que aí fica mais fácil pra mostrar pra vocês Caraca, mano Desenho dentro d'água Deixa eu ver Vou mostrar pra vocês como que isso aqui funciona Ó, eu vou começar fazendo aqui, ó A letra Ai, tá balançando Não tá dando pra ficar pronto Ai Eu jogo isso na água E o líquido endurece Eu vou tentar aqui fazer, ó Um círculo Nossa, não tá dando Ai, tá ficando igual um slime Meu desenho Com o caminhão balançando Não tá dando certo Oi, Naldir, eu tô vendo que tá difícil De você fazer esse desenho, né? Mas eu acho que eu trouxe um negócio aqui Na minha vigila Que vai te ajudar É uma forma Acho que facilita a sua vida Caraca É uma forminha de animais marinhos E eu vou tentar, ó Colocar um pouquinho da nossa tinta Dentro de uma forminha dessas Desse jeito E agora eu vou lentamente Afundar aqui na água Vamos ver se vai dar certo com a forma do Vini Calma Não é que funcionou? Obrigado, Vini Deu certo, né, Naldir? Mas nada na vida de graça Deixa eu brincar um pouquinho com isso aí também Vou fazer aqui uns bichinhos Só que eu vou usar cor diferente, mano Vamos preencher aqui, ó Calma, porque tá balançando muito Ô, motorista Pera aí que eu tô fazendo desenho aqui, mano Vamos encher aqui Parece que é um tubarão, mano Ó, agora vamos fazer aqui Uma baleia Só que eu vou fazer uma baleia diferente Eu vou fazer uma baleia aqui, ó Bicolor Ela vai ser metade roxa E a outra metade da minha baleia Vai ser azul Mano, essa aqui vai ficar bonita E pra finalizar Vamos fazer aqui Uma estrela do mar Verdona aqui, ó Ó, o verde ele é bem fortão Vai ficar bem destacado, ó Bom, depois de ter molhado Agora eu acho que vai sair inteiro aqui na minha mão Vamos tirar aqui, ó Saiu, saiu Vamos ver se a minha baleinha deu certo Minha baleinha bicolor É, parece que não deu tão certo Igual o golfinho do Enaldinho Mas pelo menos a coloração ficou bonita Eu acho que eu fiz alguma coisa errada Do Enaldinho ficou perfeito O meu ficou paia demais Parecendo uma tartaruga E aqui, ó O peixinho Não tem formato nenhum Ah, não Ô, Enaldinho Desculpa, mas Qual a pouco eu continuo brincando sozinho com isso aqui Eu não sei fazer, não A única coisa que o Vini fez É gastar minhas tintas à toa Eu agora, ó Vou fazer um pezinho pra vocês Olha que da hora, mano É só agora mergulhar aqui na água Desse jeito Agora, ó É só balançar assim, ó Ó o pezinho saindo Ó o pezinho saindo sozinho, ó lá Olha aqui como é que ficou bonitinho Já tem muito tempo que a gente tá aqui dentro do nosso parque aquático Dentro de um caminhão E sinceramente eu acho que já tá de noite Mano, já que a gente vai passar a noite aqui A gente já podia pensar em dormir, hein Boa ideia Inclusive, deixa eu dormir aqui nessa piscina maior Vai lá pra piscininha Não, o quê? Não, Enaldinho Nada na vida é de graça Você quer que eu vá pra piscininha? O Vinha tem razão Vamos fazer um sorteio De onde que eu tinha que tirar esse copo? Pelo que eu entendi, o Thiago colocou os três tamanhos de piscinas que a gente tem aqui no nosso parque Nós vamos soltear pra ver qual vai ser a piscina definitiva de cada um A minha piscina vai ser a grande Ai, o Enaldo já pegou essa piscina aqui, né Pelo jeito eu vou ter que me retirar e ir pra piscina... A média E obviamente eu que dei a ideia Não sei pra que eu dei essa ideia, não Ai, já que eu dei a ideia, eu soltei Agora essa piscina, que é a maior de todas, é só a minha Eu dei muita sorte Como eu fiquei com a pequena Eu confesso que na verdade isso não é uma piscina com água É só uma piscina Porque a água saiu toda com esse motorista que não anda devagar Inclusive, Vini, deixa eu pegar um pouquinho dessa água aqui, vai Pode pegar a vontade, Thiago Não, não, não Eu? Eu falei eu pegar? Eu não falei você me ajudar a pegar? Não, não, não Calma Obrigado, Vini Pela ajuda que eu não pedi Boa noite Gente, eu não sei se a gente vai conseguir cumprir isso no desafio Mas, nossa, ficar com essa blusa molhada Tá sendo a pior coisa de todas Eu vou tirar essa blusa aqui, ó Porque pra eu dormir vai ser mais fácil Eu vou usar essa banha de travesseiro E se o motorista me ajudar, eu acho que eu consigo realmente pegar o sono Oh, e não é que o Rinaldin teve uma boa ideia? Eu também vou tirar a cabeça Eu vou usar ela de cobertor Porque aí eu deixo ela fora do corpo E dá tempo dela secar Caraca, será que já é de manhã? Nossa, deixa eu acordar os meninos e sair desse caminhão que eu não tô aguentando mais Caraca, tá de dia mesmo Mô, onde é que bastão? Eu só queria dormir mais Não foi fácil, mas nós conseguimos Nós passamos a noite em uma piscina dentro de um caminhão E esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal